Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Nós voltamos com os boletins e agora a gente vai falar um pouco mais sobre o mercado do petróleo. Esta quarta-feira foi marcada por diversas divulgações relacionadas ao óleo. Tivemos a reunião da OPEP e seus aliados que decidiu em relação à produção desses países exportadores e aliados. Também tivemos a divulgação hoje dos estoques de petróleo lá nos Estados Unidos também, ou seja, informações que impactam sobre os preços desta importante commodity que influencia muito o mercado financeiro. E para falar sobre essas movimentações do dia, também trazer as perspectivas para as próximas semanas, a gente conversa agora ao vivo com o Leonardo Ascensio, que é assessor de investimentos de renda variável da Etnus. Leonardo, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez por estar presentes aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Uma boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, Leonardo, falei sobre as movimentações aí nesta quarta-feira. Normalmente, a quarta-feira já é um dia marcado por divulgações relacionadas ao mercado do petróleo. Por isso, justamente, que a gente costuma trazer os destaques deste mercado aqui no Notícias Agrícolas. E hoje, além das divulgações que já ocorrem no mercado, a gente teve também a reunião que logo pela manhã iniciou-se com a possibilidade de redução na produção de petróleo pela OPEP e seus aliados. E, de fato, essa informação que o mercado já vinha acompanhando se confirmou. Ou seja, tivemos aí a informação de que esses países devem cortar realmente a oferta de petróleo. E a gente tem visto os preços nesta tarde de quarta-feira subindo nas bolsas externas. Isso, exatamente. Comentando um pouco aí sobre a reunião, tinha-se a expectativa desde a semana passada de um corte na casa de 1 milhão a 1,5 milhão na produção de bairros por dia. E alguns países já estavam defendendo cortes até maiores, passando de 2 milhões na produção de bairros por dia. Hoje, todo começo da semana, o mercado vem subindo por ponta, aguardando a reunião, tá bom? E ontem a gente teve uma alta um pouco mais forte do petróleo, chegando a subir 3%, fechando ali já na casa dos 90 mil e 80 dólares. Hoje, com a reunião logo no começo da manhã e também com a saída dos estoques de petróleo americano, que vieram abaixo da expectativa. E a reunião cortando mesmo a produção em 2 milhões de bairros por dia, a gente teve ali o dia todo o petróleo subindo, chegou a subir um pouco mais de 1,7%, 1,8% e agora é negociado aí na casa dos 93 e 80, subindo mais ou menos 1,5%, tá? Falando aí de contratos de dezembro de 23, tá bom? Perfeito. E tanto o Brent quanto o WTI registraram avanços, como você mencionou, até mais expressivo do que a gente vê nesse finalzinho de dia, mas ambos, os dois tipos de petróleo, eles tiveram um salto bastante expressivo em parte do dia e seguem operando em alta, né? Exatamente, exatamente. Hoje foi a confirmação do que já era esperado, eu acho que ontem foi um dia até mais volátil na questão de preço aí do petróleo. Hoje veio a confirmação de fato sobre as questões de corte na produção e os dois contratos aí subindo bem, né? A gente está vendo aí o WTI, que é a referência aí para a Petrobras, subindo a mais de 1,5%, né? Então, está sendo uma boa alta e todo o mercado tem acompanhado aí os mercados internacionais. Certo. Leonardo, você até mencionou um outro ponto aí, além dessa informação então da OPEP, que o mercado já tinha expectativa, né? Ou seja, hoje foi só uma confirmação do que o mercado já de alguma forma esperava, né? Você falou uma outra informação relativa aos estoques de petróleo dos Estados Unidos. Os estoques tanto de petróleo quanto de combustível caíram, né? Lá no país norte-americano. Queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre essa informação e como que a gente deve acompanhar aí os preços diante disso, já que é mais um indicativo, né? É de oferta apertada que o mercado tem acompanhado, né? Exato. Até o corte aí feito pelo OPEP veio um pouco na contramão do que os Estados Unidos esperavam, né? E queria, tá bom? Na questão da produção. Os Estados Unidos anunciou, né? Que os estoques estão um pouco mais baixos do que eles esperavam também e deve, né? Os preços lá que já estão altos devem se manter e até ter novos reajustes, né? Os Estados Unidos também estuda usar alguns estoques, né? Que eles não esperavam usar nesse momento, né? Usar além do que estava planejado. Então, os preços do lado devem continuar altos, elevados e não tem aí uma perspectiva no curto prazo de novas quedas. Certo. Dentro das previsões de vocês aí da Etimos, diante dessas divulgações de hoje e essa perspectiva então de um mercado ainda sustentado, a gente consegue dizer ao longo das próximas semanas, como é que a gente deve ver os preços do petróleo oscilando? Você acha que esse patamar de cerca de 90 dólares o barril é um patamar que acompanha essas divulgações ou a gente ainda pode ver preços mais elevados? Ah, legal. Até essa semana teve um anúncio da OPEP, né? Dizendo que o custo de produção do petróleo tem aumentado e que 90 dólares é um preço ideal aí para a comercialização. Então, eu acredito que 90 dólares seja um suporte interessante para o petróleo, tá bom? E não vejo, né? A gente não vê que no curto prazo aí quedas fortes no petróleo. Alguns fatores a gente tem que estar ligado, né? Que é a questão da inflação mundial crescente, né? Alguns países importadores estão, principalmente europeus, estão aí com uma desaceleração forte acontecendo, né? E isso pode também trazer preço. Mas do lado do aumento de preço a gente vê, né? Tanto essa questão da OPEP dos 90 dólares como suporte e também a questão de uma melhor abertura da China, né? Se a China realmente começar ali, reabrir novamente, conforme vinha antes da pandemia, o preço pode voltar a subir mais. Interessante. Um fator importante aí. O Tiago, o Leonardo, desculpe. A gente acompanhando, então, essas divulgações, você trouxe essa questão relacionada à China, que é muito importante, né? E esse aspecto dos Estados Unidos, com os estoques aí bastante apertados, acompanha uma questão aí relacionada à guerra com a Rússia e a Ucrânia, né? Os Estados Unidos, neste momento, eles têm ofertado muito petróleo, né? E essa situação aí de estoques apertados acompanha aí como o país norte-americano tem ofertado, principalmente para os países da Europa, diante dessa tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Essa situação a gente deve acompanhar também nesses fatores ou você acredita que esse cenário impactando o mercado do petróleo já está dado e a gente pode ter novidades aí de alguma forma vindo, principalmente de possível resolução com a guerra? É, eu acredito que no curto prazo, né, a gente deve ver, sim, um arrefecimento nessa questão dos Estados Unidos estar oferecendo, né, o petróleo para os países, tanto em guerra quanto europeu, que tem sofrido, né, com ondas aí de falta de energia e tudo mais, né, por conta dos estoques que já vem aí embaixo, né? Como eu falei, o corte feito pelo OPEP deve deixar o preço um pouco mais elevado, né, diminuindo aí a questão dos estoques, né, eles não devem ter uma produção crescendo agora rapidamente e então os Estados Unidos devem ter uma menor oferta, né, para os países europeus, tá? Isso aí deve, sim, fazer preço nos próximos dias. Certo, outro ponto importante então que você traz, né, Leonardo, é essa questão relacionada à crise energética, podemos dizer assim, que a Europa tem enfrentado e que só está no começo porque a temporada de frio começa a se acentuar, né, ao longo dos próximos meses e eles utilizam muito produtos de energia para calefação também, né, o gás natural está aí envolvido nisso tudo, a possibilidade de substituir-se o gás natural por derivados de petróleo justamente nesse cenário em relação aos altos preços do gás natural, mas o petróleo também tem subido, então é um fator de atenção, né, nesse cenário que a Europa tem vivenciado. É, queria falar um pouco também, Leonardo, sobre o mercado interno aqui no Brasil, falar um pouquinho sobre o mercado de combustíveis, a gente que acompanhou aí, né, ao longo de todo esse ano de 2022 informações relacionadas aos combustíveis com impacto na inflação, né, é algo que tem acontecido também em outros países do mundo, mas aqui no Brasil a gente teve aí, né, recentemente aquela decisão do governo federal para que os estados tenham um teto na cobrança do ICMS, dos combustíveis, né, e os preços caíram, né, tanto para a gasolina quanto para o etanol e para outros combustíveis, aí a gente até teve também um repique de baixa no petróleo, né, então queria que você atualizasse para a gente as informações relativas aí ao cenário de combustíveis, olhando todas essas informações. Sim, exato. Depois que a gente teve, né, a redução da PEC do teto, né, dos combustíveis, o preço na bomba veio caindo para o consumidor final, né, chegamos aí a ter preços menores do que os atuais, mas eu acredito que o preço deve continuar, né, nos patamares atuais até o final do ano, dado toda essa movimentação da oferta, na diminuição aí da oferta, né, do combustível, do petróleo, então os preços mundiais devem continuar nesse patamar, como a gente falou, de 90 dólares e não deve se ter quedas, né, no final aqui para o nosso consumidor, tá. O que a gente teve recentemente foi um anúncio da Petrobras na diminuição em torno de 0,8% aí no preço das refinarias no combustível de aviação, na querosene. Isso aí impacta, né, no custo da passagem aérea em quase 10% do custo final dela, então foi uma notícia positiva, né, não impacta toda a população, mas foi um ponto positivo. Agora, na bomba mesmo, para o consumidor final, o preço não deve estar mudando muito até o final do ano. Perfeito, Leonardo. São questões aí para a gente acompanhar, então. Sempre que tiver novidades da Etimos, queremos contar com a sua participação por aqui. Obrigado por esclarecer para a gente esse cenário de momento. Eu que agradeço, Jonathan. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa tarde. Boa tarde. Bom, falamos aí, então, com o Leonardo, a Censio, a gente trazendo as informações relativas ao mercado do petróleo, mercado do óleo hoje, né, que subiu acompanhando amplas divulgações. Tivemos, inicialmente, o resultado da discussão da OPEP relacionada aos cortes de produção, né, e isso, de fato, se confirmou, havia expectativa do mercado, e isso se confirmou, e também tivemos os estoques lá dos Estados Unidos caindo mais uma vez, e isso também dá um suporte aos preços. E o Leonardo analisou todo esse cenário para a gente, trazendo perspectivas e como isso também pode impactar os preços do mercado de combustíveis aqui no país. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais, siga a gente por lá e se mantenha atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente segue com o nosso site no ar, fica por aí, a gente se vê. E Notícias Agrícolas, o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.